Salve galera, Jussubzer na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons. E no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês um pouco mais do programa E-mail Styler versão 2.0. Lembrando que o E-mail Styler é um programa para criar e-mails profissionais, tá? Então vou abrir o mesmo aqui, com essa ferramenta você cria e-mails aí de uma forma magnífica, tá? Lembrando que ele é totalmente compatível com outros programas aí de envio de e-mail em massa, tipo o Send Blaster. Lembrando também, mais uma vez, o E-mail Styler, ele é da mesma empresa que o Send Blaster. Tanto é que ele está lá no site oficial do Send Blaster, tá? Ao abrir o programa pela primeira vez, veja que aqui ele vai estar em inglês, mas você pode estar clicando em linguagem. Vou colocar aqui o português do Brasil. Vou dar aqui, não mostrar ao iniciar o programa. Vou fechar. Essa aqui, ó, é a primeira imagem que você vai ver aí. Tá vendo aqui o Send Blaster? Está aqui. Pessoal, desculpem aí pelo ruído de fora aqui, tá? Hoje está uma barulhada na lada. Eu vou tentar recortar, eu vou tentar remover esse ruído aí na edição do áudio, mas não sei se vai sair tudo ou não. Mas vamos lá. Ele vai começar com já esse template aqui que você pode editar, tá? E, ó, veja bem que tudo que está aqui, ó, eu posso editar. Tá vendo, ó? Basta apagar e colocar aí o que vocês quiserem aí. Todas as imagens também são editadas, tá? Basta dar dois cliques. E você pode estar mudando aí, alterando o tamanho da imagem, tá? Vai aparecer aqui, tá vendo? Você pode mudar, você pode colocar um hiperlink também. Pode estar mudando tudo, tudo, tudo. Tá vendo? Eu coloco aqui. Posso escolher uma imagem PNG, JPEG, GIF e BMP, tá? São funções espetaculares do programa. Criar um novo aqui, você vai ter duas opções. Na verdade, três. Aqui você pode estar carregando o template existente, tá? No formato do programa, tem carregar modelo por defeito, criar o modelo em branco. Vem criar o modelo em branco? Não vou salvar. Ele começa do zero, tá? Aí você pode escolher aqui, ó. Tá vendo só? Você vai começar, tipo cabeçalho. Qual cabeçalho você vai colocar? Você pode estar escolhendo o designer e arrastar. Quando você arrastar, automaticamente, ele já vai jogar para a posição. Tá? E tem que ficar. Aí você coloca o nome. Tá vendo aqui, ó. Coloca o nome. Tá vendo? Logo marca também aquele mesmo esquema. Você pode estar dando dois cliques e editando toda ela. Aqui você pode estar procurando a imagem, criando uma nova imagem, procurando no computador. Beleza? Não vou fazer isso porque pode demorar. A parte do cabeçalho está aqui. Agora nós temos aqui, ó. Três opções de porco. Temos opção um, dois e três. Tá vendo? Você clicando nela vai te mostrar aqui embaixo uma pré-visualização de como é. Eu vou puxar. Tá vendo? Que interessante. Lembrando, mais uma vez, que tudo que está aqui você pode editar. Beleza? Você tem um link aqui, tá vendo? Você pode estar alterando. Em clique aqui. Botões também. São vários tipos de botões que você tem. O programa te dá uma série de ferramentas que é mais do que espetacular. Então, temos aqui corpo com três, tá? Colunas. Tem vários tipos aqui. Então, vamos mudar. Chamar uma ação. Isso aqui é bacana também. Isso aqui é tipo um botão. Vamos jogar ela aqui. Aqui, tá vendo? Aquilo que eu expliquei agora há pouco. Mesma coisa. Você pode estar colocando o link aqui, tá? Ligação é o link. Aqui embaixo, tá vendo? Outra coisa também interessante. Rodapé e especiais. Vamos no especiais. Tipo, você pode estar colocando já um vídeo do YouTube. Basta dar dois cliques e colocar o hiperlink também. A opção é a mesma dos botões. Tá ok? Eu gosto muito dessa opção rodapé. Aqui tem várias opções de redes sociais para que você possa estar adicionando aí. Tá vendo? Olha que interessante. Então, depois de ter feito isso tudo, você pode dar uma pré-visualização. Tá? Você pode abrir no próprio programa aqui, ó. Abrir pelo Smart Preview, que é uma simulação de smartphone. Ele vai te mostrar como vai ficar, tá? Aqui tem desktop para quem vai ver no computador e também no celular para quem vai ver através do dispositivo móvel. É um programa aí que não pode faltar aí para quem utiliza muitos e-mails, tá? Para quem envia muitos e-mails. Você pode guardar o projeto que você criou, tá? Para você utilizar ele futuramente. Você pode exportar. Em exportar são vários formatos. Tá vendo? HTML, exportar para PDF e exportar também direto para o Sand Blaster e enviar para a internet. Essa opção do Sand Blaster, que é interessante, ó. É claro que eu não tenho instalado aqui. Mas se eu tivesse, guardar também é legal. O que você pode estar guardando no formato aí, ó. Do próprio programa para você utilizar no futuro, tá? PDF eu gosto muito de exportar para HTML. Ou então, quando eu tenho o Sand Blaster instalado, eu já jogo para ele. Então, o programa que não pode faltar. Se você tiver dúvida aí a respeito do programa, tá? Você pode estar entrando em contato aí através do e-mail que estará na descrição do vídeo. Lembrando que esse não é um programa grátis. Ele é um programa pago. Mas você pode utilizar a versão gratuita dele. Válida aí por 15 dias. Mas quando você vai exportar, vai ter um tanto de mensagem aí na tela, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui utilizando a versão grátis. Aqui estaria cheio de logomarca aí fazendo propaganda para a empresa, tá? Marca d'água. Vamos ser mais sinceros. Vai estar cheio de marca d'água. Eu estou utilizando a versão completa. Mas se você gostar, pode estar comprando. Acho que ele custa 89 dólares. O preço é um pouco salgado ainda, que esse é um programa muito antigo. Ele foi crescendo, crescendo e virou essa maravilha aqui. No início ele não era tão bom. E outra coisa que é interessante, galera, são as opções de fontes. Ele também permite você editar imagens também como exemplo. Você pode estar colocando imagens de exemplo aí. São vários tipos de imagens, tá? Botões, eu acabei de informar. São vários tipos de botões aí. Vou até escolher aqui, ó. Vários botões. Então é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like. Caso que ele inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre. E fui! E se inscreva. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti